O que me diz? É verdade, senhorinha Violante. Não tenho mais forças para cuidar da menina. Mas Vosmissé tem compromisso com a minha pessoa e com ela. Acredite em mim. Será muito melhor para nós todos se a menina Eugênia for cuidada por Vosmissé e pelo padre Aguiar. Mas Vosmissé está abandonando a menina. Veja por si mesmo, senhorinha. A menina está fora de si. Vosmissé me decepciona. Não pense que pode abandoná-la totalmente. A menina está acostumada ao senhor. Vosmissé fique. Quieta agora. Vosmissé sozinha com a bebedoura de sangue? Ela não é mais uma bebedoura de sangue, mas uma alma cristã. Quanto ao senhor, não pense que não tenha percebido que chega cada vez mais tarde a essa casa. Para de vermer. Irmã, e se eu lhe contasse que me apaixonei? Não, não me conte. Se fosse de alguém digno do nosso nome, não seria surpresa. Não quer mesmo saber? Não. Ai! Ajude-me a compor essa menina. Sim, está melhor? Se permanecesse assim, eu já estaria feliz. Eu não sei o que há de ter acontecido com o padre Ulrico. Até ontem, eu estava tão entusiasmado com o trabalho de catequese que vinha fazendo com essa pobre criatura. E hoje, de repente, jogou-me toda a responsabilidade nas costas. Será que por se sentir atraído por essas pernas, sempre tem uma mostra assim? Não, está muito enganado. Um padre é um padre. Agora chama o cabataz. A menina deve ir para a senzala. E aí E aí E aí